Eu não receio, porque eu sabia que vinha coisa boa, né? Que ele falou, o meu melhor 21, então assim, se vai ser o melhor dele, eu vou aprender, eu também vou fazer o meu melhor, entendeu? Porque a gente sempre quer, né? Algo mais. A gente tá ali, a gente nunca tá satisfeita. Nesses dias mesmo, eu vou conversar com a minha amiga. Nossa, eu corria 10 quilômetros a uma hora, uma hora e três, uma hora e cinco. Aí baixei pra 58, né? Nossa, vou baixando. 58, assim, se eu fizer uma hora, eu já não tô mais satisfeita. A gente já tá sendo evoluindo, buscando evolução. Esses dias eu fiz, essa última, agora que eu fiz uma competição virtual, eu fui pra, eu fiz em 45 em alguma coisa. Então assim, mas eu não quero me manter aí, né? Se eu cheguei a esse nível e eu sei que eu, me alimentando correto, seguindo direitinho, eu vou evoluir, treinando. Porque assim, eu tenho disciplina, sim, questão de treino. Mas alimentação, eu acabo, né? Aí eu penso, poxa, se eu realmente seguisse ali direitinho. Eu tenho como evoluir, né? Eu passo a listla, ó. Eu vou fazera aí. E aí? É... E aí?